O objetivo do quadro com textão sempre foi trazer conteúdos da cultura pop para a realidade e mostrar como a nossa vida real influencia todos os conteúdos que a gente consome. Essa foi uma ideia que eu tive recentemente, até para a gente conseguir colocar os textões que eu sempre fiz aqui no canal numa caixinha para chamar de dele, para todo mundo se sentir muito confortável e muito em casa para debater, para discutir, para ter novas ideias e principalmente para enxergar esse conteúdo de entretenimento que a gente consome todos os dias com olhos de quero mudar o mundo, quero fazer melhor, quero me influenciar e influenciar outras pessoas também. Só que, por mais que eu tenha tido essa ideia agora, tão recentemente no canal, tem muita gente pela internet, tanto em blogs, em sites, em redes sociais e aqui no YouTube que já trabalham esse tipo de conteúdo há muito tempo. Um dos conteúdos que mais me chama a atenção é a múltipla cultura de todo entretenimento. Como que dentro de um filme, às vezes, focado num público bem americano, num American Way of Life, que a gente se referencia o tempo todo, acaba trazendo, de alguma forma, outras culturas, outras pessoas que são completamente diferentes, que vêm de culturas diferentes, que são descendentes de outras culturas e que ainda assim estão nos Estados Unidos, habitam aquela rotina e acabam trazendo pra gente formas de ver o mundo que não necessariamente são as verdadeiras formas de se ver o mundo. A gente tem aqui no Brasil uma pluralidade de cultura muito intensa, tem imigrantes aqui de todos os lugares do mundo, já tivemos momentos baseados em guerra, em política, em refugiados de guerra, atuais inclusive, e cada vez mais a gente aprende mais, a gente cresce mais e se torna um dos países mais incríveis de se viver exatamente pela diversidade que a gente encontra aqui. Pra conversar um pouquinho sobre isso e aprender cada vez mais sobre diferenças culturais e o valor do respeito à cultura alheia, eu convidei o Leo Wang, descendente de taiwaneses, que mora aqui no Brasil e há muito tempo discute exatamente esse tema aqui no YouTube. Bem-vindos a mais um Contestão. Fala, meu povo! Mais um Contestão com um super convidado especial, o Leo Wang! Ó, é Leo Wang que pronuncia. É Wang? É. Pronto, já começa tudo errado, tá vendo? Já começa corrigindo que o H não tem som. No caso do meu sobrenome especificamente não tem som, talvez outras pessoas tenham. Ah, tá, entendi. Então já desmistifica de novo que não é regra. É só o sobrenome dele mesmo. Leo Wang, nunca mais a fala errada. Vamos ver. É como se fosse o número 1 em inglês. Hum, boa. Leo Wang. Caraca, eu não sabia que era o A mesmo. É, ninguém sabe assim, eu nunca falei no meu canal também. Vamos fazer um vídeo explicando como fala seu nome. A Zendaya fez, tu viu? Zendaya, não é? É Zendaya. É verdade. Ela falou que não é Zendaya. É. Então você tem que fazer também um videozinho de Twitter, onde é Leo Wang. Eu ponho um Google Translate até falando com a voz. Leo Wang, sabe? Leo Wang. Muito bom. O seu sobrenome é qual a origem? É, taiwanês. Taiwanês. Minha mãe nasceu em Taiwan, ela veio pro Brasil com 6 anos. E ela veio, tipo, com a família dela. Veio, veio, tipo... Não, 6 anos, ela falou, vou morar no Brasil. Foi, foi a família inteira, tipo, era uma época em que Taiwan tava com muito medo da invasão chinesa. Tipo, e de uma guerra entre China e Taiwan. A minha mãe tem dois irmãos mais velhos e eles iam chegar na idade de entrar pro exército. E o meu avô, ele não queria que eles se engajassem nessa guerra e tal. Pagou pra toda a família vir pro Brasil, tipo. Aí metade veio pro Brasil, metade foi pro Rio. Eu tenho bastante família no Rio também. A gente tá em São Paulo agora. A ver, a família inteirona mesmo. Interona. E aí uma parte ainda foi pra Califórnia. Então tem uma galera espalhada pelas Américas. Ô, tu caiu em São Paulo. Eu caí 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 em São Paulo, é. Tá lá na Comic Con San Diego, lá. Nessa seleção, hein? Nessa seleção, tu caiu em São Paulo mesmo. É, é. Mas pelo menos eu tenho algum lugar pra ir quando eu for pra Califórnia. Ah, é verdade. E você já foi em Taiwan? Já. Taiwan, eles têm uns programas pros descendentes ao redor do mundo, os descendentes diaspóricos, né? Tipo, a galera que migrou e aí tem os filhos e tal, pra eles conhecerem a cultura de Taiwan. Então eles pagam pra descendentes irem lá, ficar um tempo lá. Meu Deus, que legal. Então eu fui, faz um tempo já. Nossa, acho que faz uns oito anos. Aí eu fiquei três, quatro meses lá. E foi muito legal, porque eu aprendi sobre a cultura, aprendi sobre a língua, aprendi a falar um pouco, porque eu não sei falar nada de mandarim. Tem tipo um programa mesmo, que é rotina e tudo. E aí eu conheci vários descendentes do mundo que são descendentes de taiwaneses. Então, tipo, os meus roommates, por exemplo, eram dois australianos. Aí tinha muitos brasileiros, que até hoje a gente tem contato. Tinha muito panamênio. Caramba! Tinha uma galera, assim. Antes da gente começar a falar sobre todas as coisas que eu tenho certeza que você tem para falar ricamente neste vídeo, eu queria desmistificar uma coisa. Dizer, por exemplo, cultura pop oriental para tudo que está no Oriente. É ok? Então, é, isso aí já dá para começar. Eu acho que é uma introdução que já é tipo o core do negócio. Eu acho que é, né? O termo oriental é muito problemático. Inclusive, no meu canal de YouTube, eu tento fazer um exercício de mudar, nem de mudar, de acabar com a palavra oriental. Porque a palavra oriental, ela carrega uns significados muito problemáticos, assim. E quem fala muito disso, aí sendo mais teórico, é o Eduard Said, que ele escreveu um livro. Ele estuda basicamente como que o Oriente é uma construção do Ocidente. E é a forma que o Ocidente filtra esse mundo diferente, que ele não entende direito, mas ele filtra criando a palavra oriental, criando todo o imaginário oriental. Isso, inclusive, é uma forma de dominar o Ocidente. Eu, aqui, Ocidente, eu sou tecnológico, racional. Eu tenho o que a civilização precisa para avançar. E ali no Oriente, eles são diferentes. Eles são mais místicos. É um lugar que tem umas aventuras exóticas. Tem uns incensos. Eles acreditam muito em coisas sobrenaturais. E eles são meio atrasados. Então, tem uma visão, assim, é exótico, eu acho interessante, mas é uma relação de poder, de, tipo, nós somos mais avançados do que o Oriente. Sim, com certeza. E isso aí a gente pode ver expresso em várias produções culturais e tal, mas o termo oriental, ele carrega tudo isso. Inclusive, eu, né, eu me chamei de oriental a minha vida inteira. Hoje tá mudando, mas tem essa concepção de que é tudo japa. Tudo japonês. Se você é descendente de uma família que veio da Ásia, você é japonês. E sempre me chamaram de japa quando eu era criança e eu falava, não, eu sou chinês. Mas pra não ter que falar chinês. Você sempre problematizou desde criança? Por eu não ser japonês, eu sempre me incomodei com esse termo japa. Assim, muitos dos meus amigos são descendentes japoneses e eles nunca pararam pra pensar, porque eles são descendentes. Eu, por eu não ser, eu já sentia um baque, assim. E, tipo, eu já percebia que eu não era japa. Então, eu sou chinês, mas ia ser legal se eu tivesse um termo geral. Aí eu falava oriental. Então, eu me chamava de oriental. Só que aí eu cresci, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, conversar com mais amigos meus, tal. E eu vejo que o termo oriental tem muitos problemas, porque o termo oriental, ele carrega não só todos esses imaginários, né? Tá pressuposto que você é o outro. Tipo, eu sou oriental, eu não sou brasileiro. Sim. Tá dentro da palavra, ela carrega o termo outro. É tipo, tem um amigo oriental, né? Você tem um amigo humano que... Exato. Oriental parece que não é humano. Parece que é uma coisa esquisita, assim. Eu prefiro o termo asiático, hoje em dia. Tipo, cultura asiática, eu sou asiático, porque asiático, ele não traz essa ideia do outro. São pessoas... É um continente, né? É um continente, pessoas que são descendentes disso. Tanto que eu seria asiático brasileiro, né? Mas, mesmo essas palavras, o movimento dos asiáticos aqui no Brasil, falando sobre identidade asiática, identidade amarela, no Brasil, é muito novo. Então, a gente tá criando esses termos, inclusive. Então, asiático brasileiro, por exemplo, eu pessoalmente acho muito longo. Sim. Eu queria que tivesse alguma coisa menor. E a gente tá num momento tão novo de falar disso que eu posso criar isso, eu acho. Sim. Inclusive, eu que sou criador de conteúdo e tal, eu posso popularizar novos termos e ver como é que ressoa nas pessoas, se faz sentido pra elas. Por exemplo, eu acho que a palavra amarelo é interessante, assim, de se usar, inclusive. Então, você acha legal? Eu acho legal, sim. Claro que cada contexto é um contexto. Tipo, nos Estados Unidos, eu acredito que yellow foi ofensivo porque carrega uma conotação na história dos Estados Unidos. Mas, no Brasil, eu acredito que amarelo é uma palavra que é super válida a usar. Tipo, eu sou amarelo. Assim como pessoa branca ou pessoa negra, eu sou amarelo. Os asiáticos brasileiros, os descendentes de asiáticos, a gente nunca teve muita noção de identidade. A gente ou se fechou muito nas nossas comunidades ou então o descendente de asiático ele quer renegar essas raízes. Então, ele anda com muitas pessoas brancas, ele, inclusive, faz piada dele mesmo pra ser aceito. A gente fala que isso é o banana, né? É um termo que a gente usa entre nós asiáticos que é amarelo por fora, branco por dentro, sabe? Ele quer ser branco. É pra se encaixar mesmo porque a sociedade é muito opressora, né? Sim. Então, ou você se encaixa e se zoa ou você vive sozinho. É mais ou menos isso. Exato. Você falou agora sobre influenciar pessoas criando termos através do seu próprio conteúdo, já que você é criador de conteúdo. Sim. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Nós somos influenciados pelos conteúdos que a gente assiste e a gente foi doutrinado a pensar muito errado de todas as pessoas que vieram pro Brasil, de todas as pessoas que vão pros Estados Unidos principalmente porque a nossa influência cultural vem muito de lá. Sim, com certeza. Hollywood tá todo aí, né? Sim. Só olhar quantas pessoas vão pra Comic Con do Brasil. Exato. Uma coisa absurda. Mesmo a galera de fora que vem pra cá fica impressionada, né? Exatamente. E a gente viu em muitos filmes, eu gosto de falar muito de principalmente com relação a japoneses, chineses, tem uma influência muito grande de história de guerra com os Estados Unidos. Sim, sim. A relação... É uma relação muito ruim que existe, histórica. Eu não sou super conhecedor de história, mas eu tenho uma boa noção de como que essa relação historicamente ditou as regras da forma que os Estados Unidos representou os asiáticos na cultura pop deles. Sim. Sei lá, isso inclusive ressoa um pouco no Brasil até. Acabou a escravidão e os Estados Unidos queriam uma mão de obra que substituísse essa escravidão e os chineses foi onde eles encontraram uma mão de obra de transição, de certa forma. Isso não só nos Estados Unidos, no Brasil tem relatos disso, inclusive, que o ideal, o trabalhador ideal para substituir a mão de obra escrava eram os imigrantes europeus, tipo, suecos, franceses, espanhóis. Mas esses imigrantes precisavam de um período de transição, principalmente porque a escravidão ainda não necessariamente terminou no Brasil, ainda não tinha terminado. Então eles pensavam nos chineses como uma possibilidade de fazer essa troca. E nos Estados Unidos foram muitos chineses para lá como trabalhadores. Tem relatos de, tipo, tem uma railroad dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, super assim, que ligou todos os estados no comércio e tal. E essa railroad, muitos chineses trabalharam lá, mas se você ver fotos, não tem chineses nas fotos. Eles estavam lá, mas rolou um apagamento e rolava muita xenofobia. Tipo, acreditava-se muito que eles iam, nos Estados Unidos, roubar o emprego dos brancos, roubar as propriedades dos brancos, roubar as mulheres dos brancos, que era muito uma visão sempre do homem branco e tal. Os chineses, no início do século XX, assim, eram muito mal vistos nos Estados Unidos. Então, isso ressoava na cultura pop. Sim. Tipo, totalmente, os chineses eram os vilões, criou aquele estereótipo super zoado que é o Fu Manchu, lá. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Eu também só ouvi falar, nunca assisti nada dele. Eu nem quero assistir, acho, eu vi muita foto. Pior que a gente tem isso no nosso imaginário, mesmo nunca tendo assistido, que é o asiático do mal com o bigodão, assim, meio... Mas até quando a gente vê em filme, em série, tipo Chinatown, que é um lugar que é sempre trazido pra gente ali, ele é meio que como se fosse, sei lá, o Hell's Kitchen, sabe, da Marvel. Ele é um lugar mais isolado, que as pessoas são mais sombrias, tem sempre uns becos, umas máfias, umas coisas meio bizarras. Exato, exato. Tipo, nunca é do bem. É, porque é muito a visão do outro sobre eles, né? Sim. Foi criada essa ideia do chinês cruel, chinês vil, só que aí ao mesmo tempo também existiam os japoneses, né? E aí os japoneses, eles no início do século XX, assim, os japoneses, eles estavam num processo de ocidentalização, por assim dizer, né? Que, tipo, eles tinham saído da... Era a Era Meiji que eles estavam entrando, se eu não me engano, e a Era Meiji, eles queriam muito, tipo, modernizar, industrializar, nós queríamos sair desse isolamento que a gente tá do mundo, vamos abandonar a espada e pegar armas, e nós... Sabe, rolou um nacionalismo de expansão militarista muito intensa no Japão, e isso alinhava os interesses dos Estados Unidos. Então, nessa época, inclusive, lá no início do século XX, os chineses eram, tipo, os asiáticos do mal, os japoneses eram os asiáticos legais. Isso muda depois, na Segunda Guerra, que aí os japoneses, eles atacaram Pearl Harbor, e tal, e aí os japoneses viraram um do mal, e os chineses meio que eram um contraponto, até. E os chineses meio que começaram a ser os asiáticos do bem. Depois, avançando mais, aí, nos anos 80, os japoneses, eles representavam um perigo comercial para os Estados Unidos, porque eles cresceram muito em termos industriais, em termos de tecnologia. E aí que entrou essa muita história de máfia, que é a máfia japonesa, a Yakuza, que coloca os japoneses como vilão. A dinâmica, Estados Unidos e Ásia, que a gente vê nos filmes, tem muito a ver com o que você falou, né? A forma que a gente vive, e a forma que a gente pensa. Exato. Quando a gente vai para o Japão, por exemplo, a gente quer ver mafiosos japoneses andando pela rua. É, é, exato. E aí as pessoas chegam lá e encontram pessoas comuns, vivendo, trabalhando, existindo. Tipo, você até vê determinadas coisas bem culturais ali realmente no país. Alguns elementos que a gente vê muito em filme, em série, em anime. Você fala anime ou anime? Eu falo anime, eu falo os dois. Tá bom. Então anime. Tem umas palavras que elas vão vir aqui e a gente fala do nosso jeito. Verdade poética de errar, meu Deus. Não é minha palavra. Tipo shoyu. Eu falo shoyu. Você fala shoyu? É, eu sempre falei shoyu. Mas a galera fala shoyu. Eu acho que é shoyu. É, porque disseram que a nossa comida japonesa nem é japonesa. É brasileira. Virou brasileira agora. É, tudo zoado. Mas qual é o conteúdo que você acha que mais, eu não sei se você vai conseguir agora na mente assim, mas que pior representa a cultura asiática? Você tem alguma? O conteúdo? Pra mim a pior, assim, eu acho que sempre tem que levar em conta o contexto. Se alguém chegasse e fizesse um Fu Manchu hoje, essa seria a pior. Sim. Mas como foi feito lá atrás, tá, ok, era zoado, mudamos, tal. Eu acho que pra mim hoje em dia o pior é você fazer alguma coisa super datada hoje. Me incomoda muito como no Brasil a gente tá anos luz atrasado em termos de representatividade asiática comparado com os Estados Unidos. Isso me incomoda muito. no Brasil, por exemplo, ano passado, retrasado, a gente teve uma novela que é o Sol Nascente. Sol Nascente? Sol Nascente. Que eles fizeram Yellow Face. Que é basicamente você pegar um cara branco e falar que ele é asiático, meio que fantasiar ele de asiático. Não sei se você viu que Sol Nascente tinha uma família japonesa lá. E aí, inclusive, isso aqui é um back... umas informações de backstage, assim, que eu nem sei se podia falar. Eles tinham um ator asiático, um ator chamado Ken Kaneko. Ele é japonês, ele nasceu no Japão, ele veio pra cá, ele já mora aqui há, sei lá, 40 anos e tal. Ele ia fazer o papel, tava certinho pra fazer o papel, do nada, um dia ele abre o jornal, assim, pegaram um novo ator pra ser... nem avisaram ele. Esse novo ator é o Luiz Melo, que é um ator branco, que ele ia ser o patriarca, que é um cara branco que eles simplesmente botaram uma roupa de japonês, assim. E a história é que ele é meio mistiço e tal, ele é birracial, só que aí ele tem uma filha adotada, que é a Giovanna Antonelli. Criaram um contexto, um backstory pra ela, pra ela ser branca, só que ela é japonesa. Meu Deus! Não é. Então no Brasil, a gente tá num momento assim... Ontem me mandaram um vídeo do Porta dos Fundos, que era, tipo, uma representação horrível dos asiáticos, que é, tipo, chegam dois policiais, assim, batem numa porta de um chinês, ele fala com super sotaque carregado, e o nome do vídeo é Karate Kid, e ele chama assim Ormiyagi, e ele, tipo, escraviza pessoas lá dentro da casa dele, sabe? É uma visão super estereotipada, assim, pra mim, as representações asiáticas no Brasil são muito ofensivas, são muito atrasadas, e aí isso tem todo um contexto histórico de como nós, asiáticos brasileiros, né, nós não temos uma identidade asiática, e é exatamente isso que eu tô tentando conversar com eles, pra gente criar essa identidade e falar, isso aqui não rola. Precisa mudar, né? Quando você começou a criar conteúdo, não era seu objetivo inicial? Na verdade era. Era? É, tipo, antes do meu canal, eu tinha um outro canal com dois amigos, que chamava Yo Bambu, que a proposta era contar histórias asiáticas brasileiras. Tá. Tanto que os primeiros vídeos desse canal eram vídeos que são atores asiáticos brasileiros sendo normais, assim. Nesse momento que eu percebi como no Brasil a gente não tem noção de que a gente é asiático brasileiro. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer é que assim, a gente sabe que a gente tem essa cara, que a gente tem essa descendência, a gente não parou pra pensar no nosso papel aqui, como a gente é tratado e como isso influenciou na nossa personalidade, na forma que a gente faz as escolhas na nossa vida. A gente não parou pra pensar isso. Isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente não tem identidade asiática, né? E eu tava nesse canal, eu fiz uma... A gente filmou essas histórias com os atores asiáticos, colocamos essas histórias na internet e não dava view, assim. Nesse momento que eu vi como que os asiáticos eles não têm ideia do que que eles são. que eles assistiam aquilo e falavam, ah, legal, é só mais uma história. Tipo, não, você tá se vendo ali, tipo, tem rostos que você não costuma ver numa novela, num filme, a gente não percebia isso. E aí eu comecei a nesse canal falar mais diretamente sobre isso. Eu fiz um vídeo que é coisas que asiáticos sempre escutam. Tem um vídeo bem BuzzFeed, assim, que é basicamente várias palavras que a gente sempre escuta e aí, nossa, peraí, eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. E aí a gente começou a despertar e aí nesse momento que eu falei, tá, eu quero ser mais youtuber, por assim dizer, que fala com a câmera e falar diretamente sobre isso. Ó, nós asiáticos somos assim, 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 isso aqui acontece. E aí eu fiz o meu canal e aí no meu canal eu comecei a fazer uma intersecção maior entre falar de cultura pop, masculinidades e essas representações asiáticas. Mesmo? Sim, sim. E aí é o que eu tava falando, né, pra você. Ah. Dá até pra gravar. Vai. Não, é o que eu tava falando pra você, a gente não... Os próprios asiáticos estão se ensinando. a gente não sabe essas coisas. Não existe a personalidade. Ah, a identidade. A identidade, né? Não existe, assim. Já tá gravando? Eu queria saber, já que você começou, então, com esse objetivo e aí depois você deu uma expandida e agora é um dos assuntos que você trata. Você já tem podcast que fala sobre isso. Sim. Enfim, você tá tentando através... Não tá tentando, eu acho que você tá conseguindo, porque boa parte do que eu conheço hoje é por causa de você. Então, assim, sucesso já, né? Eu acho que quando você consegue transformar a mente das pessoas e enriquecer a mente delas pra que elas se preocupem, porque às vezes é isso que eu te perguntei, tipo, falar de cultura pop oriental é certo? Porque são dúvidas que todo mundo tem. Tipo, eu não quero correr o risco de ofender. Ah, mas não é que ofende, só é errado. Ainda assim, eu não quero correr esse risco. Então, a gente precisa começar a se preocupar e perguntar e entender qual é o melhor caminho pra gente seguir. É igual quando a gente vai pros Estados Unidos ou qualquer outro país que as pessoas falam, tipo, ah, vocês são latinos. Tipo, calma, né? Tem subníveis, tem camadas. Eu sou brasileira, eu acho que isso me representa mais do que me chamar de latino. Então, é mais ou menos isso também. Todo mundo passa por uma questão dessa. Sim. Hoje, você, dentro do seu canal, você tem um viés muito legal de contestar determinadas coisas que acontecem de uma forma muito militante. Você pega o exemplo, você pega as situações e você fala, olha, isso aqui aconteceu e eu só não vou dizer, eu não vou virar pra você agora e vou falar, isso tá errado, não faça assim. Você mostra a situação e você fala, deixa eu te explicar passo a passo por que que isso tá errado. Porque é assim que a gente muda uma cultura. É assim que a gente muda a mentalidade de um povo, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o caso daquele casal que foi pra Coreia, o casal de influencers. Sim. E eles fizeram vários conteúdos que na cabeça deles eram conteúdos muito legais e divertidos, quando na real eles simplesmente passaram dias de férias na Coreia zoando e desrespeitando 100% da cultura daquele lugar. Sim. E você pegou isso e você falou, meu Deus do céu, o mundo apenas pare. E você foi muito didático nesse caso, né? Sim. Tanto que se a gente procura casal Coreia o seu nome tá tipo em cima no Google. Tipo, Léo Wang. O que eles fizeram foi basicamente a concretização do que o Eduardo Said fala no livro dele. É um casal que eles foram lá pra Coreia, só se divertir. só que a diversão deles é inclusive evidenciar essa relação de poder que existe entre Ocidente e Oriente. Eles foram lá, eles comeram e aí eles zoaram e não só zoaram, mas eles tipo, não existe uma empatia com aquele povo, não existe, é basicamente um lugar que eu vou pra tirar minhas férias, eu adoro a sua cultura, adoro isso aqui, mas o povo, eu não me importo. É quase como eu assistir uma série do Netflix e eu poder criticar ela, xingar ela absurdamente que aquilo lá é uma série, então não tem personalidade, é só uma série, não tem ninguém que vai então eu vou xingar, 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 é meio isso, só que com um país inteiro, uma cultura inteira, sabe, existe uma história que construiu aquilo que você tá vendo, né? Exato. É que o caso desses dois foi tão, eu acho que tão explícito que mesmo os asiáticos do Brasil ficaram ofendidos, porque normalmente eu fico ofendido com as coisas e eu preciso às vezes explicar pras pessoas por que que é ofensivo e elas entendem, muitas entendem e falam, nossa, é verdade, nesse caso foi tão explícito o que eles fizeram que os próprios asiáticos ficaram irritados, principalmente os coreanos, tipo, eu tenho um amigo coreano meu que ele tá em vários grupos de coreanos, a galera tava movendo processo judicial contra o casal, tava um movimento assim, inclusive, o cônsul coreano comentou disso. Saiu no jornal na Coreia, não foi? Saiu no jornal na Coreia. Eu vi que saiu uma matéria lá, na época que você falou, eu fui procurar eles no Instagram pra ver, enfim, se tinha alguma coisa e eles já tinham bloqueado a conta deles pra ninguém acessar. Sim, eu lembro. Aí eu fiquei, cara, eu acho que foi um hate muito gigantesco em cima deles, assim, e eles não esperavam. Não. porque pra mim o mais bizarro não é você ser preconceituoso e ser recriminado por isso. O mais bizarro é você ser muito preconceituoso com uma cultura e achar que tá certo ao ponto de publicar livremente, de você falar com as pessoas, de você achar que é normal. Eu trabalhava numa empresa que tinha um porto e a gente recebia navios do mundo inteiro. e teve uma vez que eu precisei falar com um comandante indiano. E homens indianos em posição de poder, tipo comandante, mas não conversam com mulheres. Eles não podem conversar com mulheres. Nossa. Por conta de cultura. Tá. E eu precisava conversar com ele porque eu trabalhava no porto e eu precisava confirmar o plano do navio de embarque. Sim, sim. Não tinha ninguém que eu podia botar ali. Tinha que ser eu. Eu falava com ele e ele olhava pro operador que tava na mesa, assim. E eu falava, você tem que falar comigo. E aí ele não me olhava, ele não me respondia. Aí eu virei pra ele e falei assim, se eu for no seu país e fizer um churrasco de vaca, você vai ficar feliz? Aí ele me olhou. Aí ele falou, isso é crime. Tipo, vai contra a nossa religião, a nossa cultura. Eu falei, então, se eu estiver no seu país eu me adapto à sua cultura e eu respeito a sua cultura. Sim, sim. No nosso país, profissionalmente, homens conversam com mulheres. Você precisa se adaptar à minha cultura. Você não pode impor a sua aqui. Sim. Geralmente, a galera que trabalhava nos navios tem muita gente da Coreia, tem muita gente da China. A tripulação inteira, geralmente, é muito de chineses e coreanos. E eu lembro que no porto, no início, muitas pessoas falavam assim, gente, tá vindo aí um navio com tripulação coreana. Tem que tomar cuidado com os cachorros daqui. e eu ficava, não é possível que eles saiam por aí caçando cachorros. Tipo, não é uma parada que funcionava na minha mente, sabe? Essa parada de que eu ficava, cara, é muito a cultura do cigano, de, hum, tá chegando um navio de ciganos, eles vão roubar as crianças da cidade. Não é isso? Sim, sim. É, exato. É uma visão muito, não tem camada, assim, é uma visão, você reduz, às vezes, muitas vezes, reduz até numa mentira, mas você reduz um povo a pouquíssimos atributos, Elementos, sim. Elementos. É igual você falar que todo mundo no Rio de Janeiro é ladrão. É, é. Tipo, não, eu moro lá e nem sou, sabe? É, isso é um processo que rola muito, que também é uma relação super de poder, assim, de quem tá dominando, domina, né, outros povos, outros grupos, reduzindo, estereotipando esse povo. Então, sei lá, o homem asiático brasileiro, por exemplo, você reduzir ele a pinto pequeno. Aham. E aí, ou se você for falar, tipo, outro lado também, homem negro, pinto grande, você consegue reduzir, sabe? É isso que é o processo de estereotipar. Um elemento e acabou. A pessoa é aquilo ali, né? Aquilo determina ela, ou aquilo, não sei o que. Mas é igual quando você vê, por exemplo, uma Mulan da vida e as pessoas falam, nossa, a Mulan é a melhor representação de uma mulher oriental porque ela foi contra toda aquela sociedade que, cara, você tem mulheres executivas no Japão, mulheres executivas na China, mulheres executivas em Taiwan. Sim. Você tem mulheres executivas no mundo inteiro, independente da cultura. Então, mulher guerreira que lutou contra uma cultura não é exatamente o único retrato que existe de uma mulher. Tipo, não existe só a submissa e a Mulan. Sim. É isso, sabe? E a gente tem muito essa visão que é construída do lado de cá, né? É, é. É muito como chama? É maniquista, né? Tipo, muito tipo bi, binário. É binário, sim. Tipo, ou é uma coisa ou é outra. Sim. Às vezes, pra gente chegar ao meio, é um processo, é um super processo, né? Isso tem muito a ver com as histórias mesmo, de cultura pop e tal, como as histórias, por décadas, é contada por um mesmo grupo que é homens, brancos, héteros e tal. É a visão deles. E eles estão dominando. Inclusive, a cultura pop é uma forma que eles encontraram pra dominar em muitos sentidos. E agora, a gente tá num momento, finalmente, que a gente tá, graças à internet, graças a muitos movimentos sociais e tal, a gente, eu digo, não só asiáticos, mas, tipo, todo mundo falando e colocando as nossas histórias. E as nossas histórias, no momento, são histórias de contar quem nós somos, né? Mostrar que nós temos profundidade, nós não somos só uma coisa ou outra. Sim. Tipo, um asiático não é ou quietinho, ou louco, porque eu já ouvi várias vezes isso. Não, porque normalmente os asiáticos, eles são quietinhos, né? Ou então, eles são muito despirocados, doidos, eu já ouvi isso várias vezes. Tipo, quantos amigos meus, porque eu sou realmente quieto, mas quantos amigos e amigas minhas que falam muito... Ah, você tá no canto quieto, então... Eu tô no quieto. É, exato, eu sou quieto. Porque quantos não falam muito ou nem falam tanto assim e ouvem, nossa, você nem parece japonês, você nem parece tal. A minha mãe, a minha mãe, ela é super expansiva, porque ela é taiwanesa. Você recomendou nos stories uma vez o reality show Terrace House. Sim. E você falou que era o Picasso dos reality shows. Então, eu falei que é a família soprano dos reality shows. Eu jamais vou esquecer isso. Sim. E aí a gente foi assistir, a gente nunca tinha tido curiosidade, a gente não tem o hábito de assistir anime, a gente, tipo, não tá realmente assim no nosso dia a dia. A galera manda muito a gente assistir dorama, enfim, a galera fica recomendando vários conteúdos, mas geralmente não entra muito na nossa rotina. Mas eu falei, cara, a família soprano do reality show, eu preciso ver o que está acontecendo. E a gente ficou impressionado como a gente não conhecia. Eu acho que foi o nosso primeiro contato de verdade com a cultura, com... E isso que a gente estava falando de Japão, né? Naquele primeiro momento ali, que foi o primeiro que a gente viu. Com a cultura, com a história, com o respeito, com o distanciamento que existe entre um e outro por uma questão realmente de meu espaço, seu espaço, e nós respeitamos isso aqui. E aí a gente começou a ver como que é muito discrepante a nossa cultura, da cultura do Japão, especificamente. e é muito encantador você poder ver com um olhar realmente interessado, de querer conhecer aquela cultura, de querer se aprofundar naquilo ali e de não querer errar, principalmente, né? Porque existe um respeito de que eles não nos conhecem, a gente não os conhece e a gente precisa trocar figurinhas para a gente poder conviver melhor, sabe? Eu acho que o seu trabalho, ele está sendo muito brilhante nesse sentido de que você está fazendo do Brasil um lugar melhor, eu acho que o seu público tinha que crescer muito, acho que todo mundo que traz educação do ponto de vista cultural e para isso você não precisa ser formado em universidade nenhuma, é vida, realmente, né? Do ponto de vista cultural você educa muito a gente. Legal. Não pare de educar a gente. Eu me educo muito nesse processo também, eu aprendo muito. Sim, você estuda para poder passar para frente, né? Porque assim, sim, eu vivo essa vida, tipo, eu sou asiático-brasileiro e tal, mas eu também estou formando a minha identidade e aprendendo muito sobre mim mesmo. E eu acho que é exatamente assim, é isso, assim, no meu trabalho, um movimento que eu tento deixar claro para as pessoas também, nós asiáticos-brasileiros também, nós somos descendentes dos povos asiáticos, mas nós também somos diferentes, nós somos brasileiros, nós também não somos Naruto, sabe? Nós não somos... Porque as vezes as pessoas talvez pensem, ah, eu entendo da sua cultura asiático-brasileiro porque eu assisti One Piece, ou Naruto, ou coisa assim, ou Dorama mesmo, tipo, sim, aquela cultura tem muito a ver comigo, sei lá, meus antepassados, assim, foram criados muito naquela cultura que inclusive mudou depois de tanto tempo, mas sim, tem muito a ver comigo, eu tenho uma ligação muito forte com isso, mas eu sou asiático-brasileiro e a minha história é diferente da história de um Dorama, porque isso é uma coisa que eu escuto muito. Por que que você está falando sobre representatividade asiática num filme e tal, vai assistir um Dorama, vai assistir o Terrace House, vai assistir não sei o que lá. Sim, eu acho que é legal ver pessoas com rostos parecidos com meus, tendo dimensão, uma coisa que eu não tenho no meu país, mas ao mesmo tempo aquela não é a minha história. A minha história mesmo eu nunca vi representada, eu brasileiro, asiático-brasileiro, eu nunca vi a minha história representada num filme pop, nunca. Eu já vi parecida em filmes asiáticos-americanos, por exemplo, pouquíssimas vezes, teve recentemente aquele Crazy Rich Asians, que falava muito comigo, mas ainda numa visão muito tipo das pessoas super ricas, mas sim, dialogava muito comigo, eu vi muito a minha história ali. Então, em termos pop, eu acho que teve isso só. E é tipo agora? É agora. Teve produções no YouTube menores que também dialogavam com isso, então tem um canal no YouTube que se chama Wong Fu Productions, que é asiático-americano, tipo, estadunidense, Asian American, que eles contam histórias Asian Americans que eu como Asian Brazilian, eu como asiático-brasileiro me identifico, mas eu nunca vi a minha história como asiático-brasileiro representada num filme. Tá bom de você fazer, né? Então, eu gostaria muito. Eu tenho até umas histórias na minha cabeça que ficariam muito legais. Então, faça, não espere, faça, não seja muito perfeccionista na elaboração, entrega, porque as pessoas vão se identificar e aí você vai ser incrível quando você chegar no Oscar, você lembra que esteve aqui no Cochinete, que é a aula, e aí você agradece a gente, e tal, aquela super... Que viagem. Não é viagem, é real, por que não? Horas, tu pode chegar no Oscar. Pode, cara. Eu sei até que eu vou falar, o Oscar é amarelo, assim como eu. Representatividade. Vocês nunca perceberam isso? Mas é, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer... E careca também, desculpa. E careca. Sou eu aqui? Só melhora, né? Só melhora o discurso do Oscar. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Tem que pegar esse campo aqui que é livre, e que tem um monte de gente lendo, tem um monte de gente assistindo, tem um monte de gente consumindo, e entregar. É, concordo. Entregue. Se você não encontra, entregue, sabe? Faça o seu, que eu tenho certeza que você é um ótimo contador de histórias, e você vai entregar histórias incríveis. E entregue. Eu gosto de contar histórias. E eu queria só fazer, você falou essa parada do Naruto, eu queria fazer só uma referência para quem falou, tipo, ah, mas realmente, eu conheci muito da cultura japonesa com o Naruto, com, sei lá, Dragon Ball, essas coisas assim. Se alguém virar para você em qualquer país e disser que te conhece, porque viu o sítio do pica-pau amarelo, você vai se sentir representado. Ah, porque eu assisto o futebol brasileiro, sabe? Não existe isso, né? São camadas que existem dentro de um país, e você tem que entender que aquilo não representa 100% de quem está ali. Inclusive, na verdade, isso reforça um pouco a ideia de exótico nosso, de que a gente é estrangeiro. Porque o Naruto, a pessoa assiste, ela não pensa que é uma coisa brasileira, é uma coisa japonesa. E você relacionar isso comigo demais, parece que você está falando, peraí, então eu também sou que nem o Naruto, também sou imigrante, então eu também sou estrangeiro. Tipo, eu não sou, sabe? Então, inclusive, tem esse olhar exótico no Naruto, no One Piece, nessas coisas, que se transferido para pessoas asiáticas brasileiras, é meio nocivo, assim. Que reforça a ideia do estrangeiro. Você não é um alienígena. Não é um alienígena. É isso aí. Você é humano como todo mundo e as pessoas precisam entender isso. Por favor. Exato. Obrigada. Eu que agradeço. Eu já vou terminar esse vídeo agradecendo você e te convidando para voltar, porque precisamos falar sobre masculinidade. Sim, sim. Precisamos ter Panda Mendes sentado aqui conversando também sobre masculinidade. Então, já aguardem que Léo retornará. Ansioso. Faça seu jabaz de podcast, canal e tudo. Ah, sim. Na verdade, eu sempre falo, a melhor forma de me seguir é você quer me seguir no YouTube, no Instagram, no Twitter, escreve Léo HWAN na busca e vai estar lá. E vai ter. Porque cada um é diferente. Um está Leonardo Wan, outro está Léo Wan, outro está Mr. Léo Wan. Então, é melhor buscar Léo Wan. Você não decidiu. E agora é tarde demais para alterar. Agora é tarde demais. Nunca é tarde demais, Léo. Para mudar uma cultura. Obrigada, de verdade, por ter vindo. Eu que agradeço. Fico muito feliz. E eu espero que isso daqui tenha ajudado um pouquinho mais todo mundo, tenha ampliado um pouquinho mais a mente de todo mundo. Continue fazendo belíssimo trabalho e acompanhe o trabalho dele. Sério. É muito rico e você vai mudar completamente a forma que você vê o mundo. E se você estava planejando qualquer viagem para qualquer país asiático, você vai ver que não é tudo igual. É verdade. Basicamente é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Valeu. A gente pegou o homem branco hétero, sentou ali na cadeira e falou, tudo bom? Está na hora de se escutar um pouquinho. Sim, exato. É mais ou menos isso que aconteceu. Exato. Você recomendou uma vez no seu Instagram o React? Sabe o que é engraçado? Você está sentada na cadeirinha. E já assistindo vocês e os dois me olharam. Eu olhei aqui. Ah, é? Eu olhei para o público. Olha a pessoa vestindo a carapuça de homem branco hétero todo errado. É fã da Mendes, senhoras e senhores, fazendo isso.